Olá pessoal, bom, vocês vivem me pedindo simpatias de amarração e hoje eu vou ensinar para vocês uma muito simples, uma que você pode fazer o momento que você puder estar fazendo a hora que você quiser, porque esse aqui, os únicos ingredientes de vocês são o que vocês têm na casa de vocês e todo mundo tem isso daqui, porque vocês vão precisar de um copo e lágrima. Ai Shelby, como assim lágrima? É para você chorar realmente no copo, tá? Então é o seguinte, você vai oferecer a bebida para uma pessoa, para a pessoa amada que você quer amarrado na sua mão, sofrendo por você, que às vezes você está num relacionamento e ela está sofrendo por aquela pessoa, sofrendo e a pessoa não valoriza você, mas ela vem sempre atrás, só que ela está pisando em você. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar sete lágrimas, tá? Dos seus olhos. Ai Shelby, mas eu não consigo chorar assim, é muito simples, é só vocês fazerem o seguinte, fica com o olho aberto sem piscar que o olho vai arder e aí vai soltar lágrimas, assim, não tem dificuldade nenhuma. Coloca essas sete lágrimas na bebida da pessoa. É para você realmente chorar no copo, tá? E é uma simpatia muito antiga, eu achei em um dos livros aqui e eu ensinei para uma amiga minha, porque ele estava querendo, querendo que a pessoa sofresse atrás e realmente a pessoa está sofrendo. Então, eu acho que para cada uma que fizer com fé, pode estar fazendo sempre, quanto mais vocês forem fazendo, mais a pessoa vai ficando amarrada e essa simpatia vocês podem estar fazendo com orações também, para aproximar a pessoa, né? Tem várias orações aqui, principalmente aquela de Oxum, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para vocês acessarem, para estar fazendo. É sempre bom você fazer uma simpatia e uma oração, para completar o efeito e a pessoa vai ficando amarrada realmente em você, a pessoa vai começando a sentir desespero por causa de você, ela vai começar a sentir falta. É uma das simpatias que realmente tem efeito rápido, muito antiga, na década de 80, isso aqui as pessoas faziam muito, que antigamente para você fazer magias você tinha que ser discreto, né? Porque senão já era condenado à fogueira, já era, né? Não na década de 80, mas muito antes, né? Porque as pessoas que mexem com magia, elas já vêm de séculos e séculos, então antigamente você tinha que lutar com o que você tinha, então essa simpatia aqui vai ajudar cada uma de vocês. Sete lagriminhas no copo, dá um café com leite para a pessoa, um suco, a pessoa nem vai perceber. E aí quando ela vai ver, ela já está realmente na sua mão, sentindo por você tudo que você quer que ela sinta, inclusive sofrendo da maneira que você está sofrendo, né? Então pessoal, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, principalmente, né? Deixa seu like para que a gente possa estar trazendo mais coisas, né? Porque eu estou sentindo o pessoal meio desanimadinho aqui, vamos animar, vamos ajudar o canal, né? Para que logo logo esteja mais coisas boas aqui, porque vocês sabem que eu só ensino coisas realmente que vão ajudar, que ajudaram muita gente e eu não tenho por que enganar ninguém, é só olhar os comentários de todos os meus vídeos. Então pessoal, obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo! Tchau!